Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E do falsificado Ele queria um amor de verdade Fosse um momento Lembrou da realidade à sua volta Meninas marcadas E ladrões a soltar Nas ruas de uma cidade quase morta Ele queria um amor de verdade Fosse uma mulher Ele queria um amor de verdade Que desse trabalho Sentou pra descansar E se lembrou da hora Pensou em voltar Seria mais um dia E sem se encontrar parte Sem demora Ele queria um amor de verdade Ele queria um amor de verdade Que desse trabalho Que desse trabalho Que desse trabalho Que desse trabalho Seria mais um amor de verdade Ele queria um amor de verdade